E os jovens passam a contar a partir de hoje com um site para trocar conhecimento e contribuir com a formulação de políticas públicas para o país. Inspirado nas redes sociais, o Observatório Participativo da Juventude, também chamado de Participatório, foi lançado em versão experimental. Na Ceilândia, que há alguns anos era considerada pelas autoridades uma das regiões mais violentas do Distrito Federal, atualmente os jovens têm espaço para o lazer e o esporte. A conquista foi estimulada pela CUFA, a central única das favelas. Com o projeto Jovem de Expressão, a entidade oferece sala de internet e aulas a jovens de 18 a 29 anos moradores da cidade. Um deles é o Matheus. Na sede da CUFA, a fotografia virou paixão e, quem sabe, pode até virar profissão. Eu quero me especializar nessa área porque, hoje em dia, o mundo gira em torno da tecnologia, não é verdade? Então eu quero me especializar nisso porque fotografia, audiovisual, os que estão tendo aqui vão me ajudar bastante. No ranking das aulas preferidas, a dança ganha disparada. A música embala mais que corpos. Em jogo estão os sonhos e o futuro. Estou querendo dar aula em academia, né? Estou exigindo ali, aprendendo a passar as coreografias com o professor Guilherme, Guilherme Alves, um ótimo professor. Estou aprendendo e, se Deus quiser, vou dar aula em um monte de academia. A CUFA chegou à comunidade há sete anos e tem ajudado a mudar vidas e o histórico de criminalidade local. A intenção é fazer também uma ponte na comunicação entre os jovens e os governos para solucionar problemas como violência e a necessidade de políticas de emprego, cultura e educação. Esses jovens precisam ser ouvidos, precisam de espaço. E quando eles se unem, eles têm poder da mudança. É o que aconteceu aqui. Eles se uniram. A gente tem uma sala de dança porque eles pediram a sala de dança como eles quiseram. Com espelho, com barra. Eles começam a partir daqui a andar pela cidade, visualizar outros olhares. Quer dizer, olha, não dá para jogar lixo na rua porque o espaço é meu também. Se começa a trabalhar essa mudança de comportamento, a partir daí. Se a juventude quer falar, reivindicar direitos e ter melhores serviços públicos, o governo federal está disposto a ouvir mais essas vozes. Por isso, lançou a primeira versão do participatório, como é chamado o Observatório Participativo da Juventude. O instrumento virtual chega para potencializar o diálogo com a sociedade civil sobre políticas públicas para jovens brasileiros. Tem uma parcela importante da população, inclusive foi as ruas, como você lembrou, que não participa de uma organização, como a gente é acostumado a sentar e negociar, que quer poder opinar e não só de uma conferência em outra, mas nesse meio tempo. Então, o participatório começou a ser gestado inicialmente como espaço de produção de conteúdo colaborativo e ele foi sendo aperfeiçoado. É absolutamente democrático e livre essa participação. E o governo, quando faz, quando cria essa ferramenta, é porque ele tem a convicção de que ouvindo a gente erra menos. E temos que ter a coragem do diálogo, de ouvir aquilo que nos agrada e que não nos agrada. Os usuários podem acessar o conteúdo do site, criar um cadastro ou usar perfis em outras redes sociais para se conectar. O que a gente quer é integrar o participatório com as outras redes, para que os jovens possam entrar pelo Facebook, no participatório, divulgar o que o participatório está discutindo no Facebook, no Twitter e vice-versa. Mas nós não vamos competir, não queremos, não é esse o objetivo, é ter um canal a mais de diálogo sobre juventude no Brasil. No primeiro mês de funcionamento do participatório, vai ser aberta uma consulta pública com quatro temas. Enfrentamento da violência, mobilidade nas cidades, reforma política e estatuto da juventude. Este último tema vai poder receber sugestões após a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O site do Observatório Participativo da Juventude é o participatório.juventude.gov.br.